Juninho, como é que segue o trabalho lá no Botafogo? Como é que tá com a molecada lá? O Botafogo tá, como eu te disse, nós estamos criando o esboço de um protocolo de treinamento único pra que a gente possa fazer, testar, investigar e tirar proveito disso. As categorias de base estão paradas, só o time de Júnior tá em preparo pra Copa São Paulo. Nós somos um grupo difícil, né? Inclusive com o comercial, com o Vasco, entendeu? E o trabalho segue, o trabalho da base, acho que no vôlei também assim, não tem refresco, não tem descanso. Todo dia avaliando, todo dia vendo o jogador, todo dia pesquisando, procurando, fazendo contato, recebendo contato, abrindo as portas para atletas, né? Aconteceu um fato muito bacana, que eu quero até comentar isso. Um atleta do Botafogo está pra ir pra um time grande do futebol brasileiro e o pessoal do clube grande me ligou dizendo que quer fazer uma parceria. Ah, que legal. Tá, isso muito bacana. Na hora que eu estiver autorizado, vou dizer o nome do clube. Tá, ainda não tô. Isso começou a acontecer ontem. O cara me ligou e falou, Juninho, o tal garoto tá por aqui. Falei, o garoto é nosso. Ainda não tem idade pra ter contrato, mas é nosso. Aí o cara falou, não, nós vamos fazer uma parceria. Aquele que aconteceu com o Oscar, que você sabe, né? O Lucas, que era Marcelinho. Tem um monte de coisa que aconteceu no futebol. E me parece que nós do futebol, nós da base, dos times grandes, estamos preocupados. Que todos são grandes na base, né? Todos ajudam a fazer. Todos ajudam a promover. Não tem só o Corinthians é grande, mas o Botafogo também é grande. No seu universo. Entendeu? Então, assim, uma coisa legal. Ó, somos parceiro da mesma fruta. Somos parceiro da mesma ação. Então, isso aconteceu pra nós. Um clube grande ligou dizendo que não ia pegar porque não queria, mas tinha sido oferecido. E outro me ligou e falou, Juninho, é daí mesmo? Beleza. Né? Acho legal isso. Pô, claro. Sem dúvida. Valoriza o trabalho. De outurno, trabalho, estamos estudando. Eu, particularmente, estou fazendo pós-graduação lá na USP em Ribeirão. Concluí que deveria ter estudado antes. Que legal, mas é muito bom. É uma pena com 54 anos dizer que eu devia ter estudado, mas também estou estudando. Não, é que você sabe que você tem muita bola pra rolar ainda. Estamos seguindo. Bom, Juninho, foi muito legal te ver. Eu quero só agradecer o Robson, que toda vez que eu venho a São Paulo, ele mandou uma camisa bacana pra mim, da DSW. E o Marcelinho da Rocha mandou pra você uma lembrança aqui. Opa, que legal. Tá na mão? Obrigado. Pode passar? Sem dúvida. Pô, não sabia. Agradecer aí, muito obrigado. Tá aí, ó. Tem um boné, tem uma camiseta, ó. Muito obrigado, viu? Valeu aí pela parceria. Muito obrigado. Muito obrigado por ter me convidado, viu? Imagina, sempre um prazer te receber. Chama mais, pô. Pô, com maior prazer. Essa estrada é boa, né? Eu pego Ribeirão, eu venho de Ribeirão pra cá, dou uma dormida, medito. Deixa eu ver se eu não vou falar muita palhaçada lá e tal. Nada, nada. Muito obrigado. Foi ótimo, como sempre. Valeu, Juninho. Agradeço também ao Kaká Bizocchi. Obrigado, Kaká. Imagina. Valeu, hein? Vamos torcer aí pros brasileiros. Isso aí, até amanhã. Muito obrigado. A gente volta já já com a última passada pelo noticiário pra você nessa quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho